São imagens ao vivo, direto do Palácio do Planalto. A expectativa é que a qualquer momento os presidentes do Brasil e da Argentina entrem aí na sala para assinar acordos comerciais entre os dois países. Eles estavam reunidos, a reunião durou quase uma hora aí entre os dois presidentes e agora eles vão assinar os acordos tratados nessa reunião. Lembrando que a Argentina é o principal sócio político e um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. A aliança entre Brasil e Argentina é estratégica para a execução dos objetivos da política externa brasileira e também para promover a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Também contribui para o desenvolvimento econômico e sustentável dos dois países. A Argentina ocupa uma posição importante aqui na América do Sul. O país tem a terceira maior população na região, com cerca de 44 milhões de habitantes e a segunda maior extensão territorial atrás apenas do Brasil. Em 2014, o PIB da Argentina foi o segundo maior da América do Sul, atrás apenas do PIB brasileiro e atingiu cerca de 583,2 bilhões de dólares em 2015. Essas são informações do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Senhoras e senhores, o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, acompanhado do excelentíssimo senhor presidente da República Argentina, Maurício Macri. Senhoras e senhores, o excelentíssimo senhor presidente da República, desta cerimônia. Convidamos o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos Apex Brasil, embaixador Roberto Jaguaribe, e o presidente da Agência Argentina de Investimentos e Comércio Internacional, Juan Procatini, a assinar em acordo o marco de cooperação entre Apex Brasil e a Agência Argentina de Investimentos e Comércio Internacional. O acordo contempla a cooperação entre as duas agências, inclusive o intercâmbio de publicações sobre os respectivos mercados, o estímulo a missões comerciais entre os dois países, a assistência mútua à participação em feiras internacionais e a promoção de contatos entre empresários para a colaboração comercial e industrial e a formação de sociedades mistas para atuar em terceiros países. Neste momento, convidamos o ministro de Estado das Relações Exteriores, o ministro de José Serra e a ministra das Relações Exteriores e Culto da República Argentina, Susana Malcorra, a assinarem os seguintes atos. Memorando de entendimento sobre cooperação em diplomacia pública e digital, que visa enfatizar a utilização de ferramentas de mídias sociais para a comunicação das diretrizes e realizações das políticas externas brasileiras e argentinas. Neste momento, o Brasil e a Argentina assinam o Memorando de Entendimento sobre Cooperação Ajuste Complementar ao Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina sobre localidades fronteiriças vinculadas para a prestação de serviços de assistência de emergência e cooperação em defesa civil. O ajuste complementar visa atender comunidades fronteiriças, permitindo que profissionais cruzem a fronteira para atuar em serviços de emergência, como ambulâncias e carros de bombeiros. Serão designados pontos focais em cada localidade fronteiriça vinculada para coordenar a prestação dos serviços de emergência e defesa civil dos dois lados. E, finalmente, Memorando de Entendimento sobre Cooperação Consular e Políticas para Comunidades Emigradas. O Memorando tem como objetivo o estabelecimento de grupos de trabalho consular formado por integrantes das áreas consulares das chancelarias com as seguintes funções. O intercâmbio de experiências e de informações sobre as respectivas redes consulares e diásporas. O exame de convergências e possibilidades de atuação consular conjunta e a confirmação e implementação de projetos piloto, inclusive em terceiros países. Neste momento, o presidente da República, Michel Temer, e o presidente da República Argentina, Maurício Macri, assinam carta dirigida ao presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Alberto Moreno, pela qual solicitam a sua assistência na elaboração de estudos com vistas ao desenvolvimento de um mecanismo de convergência e harmonização de normas técnicas sanitárias e fitossanitárias, inclusive mediante a constituição no futuro de uma agência binacional. Neste instante, o presidente da República, Michel Temer, e o presidente da República Argentina, Maurício Macri, assinam plano de ação Brasil-Argentina, com o objetivo de dinamizar a relação bilateral na economia e no cotidiano dos nacionais dos dois países. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar a todos, especialmente o presidente Maurício Macri, e dizer da extraordinária honra que temos por recebê-lo e a sua comitiva. Primeiro, registro que o encontro de hoje consolida, na verdade, a retomada da tradição de encontros presidenciais entre o Brasil e a Argentina. Ainda muito recentemente estive visitando a Argentina, onde fui delicadamente recebido pelo presidente Macri e por todo o seu governo. Portanto, este é meu terceiro encontro com o presidente Macri, num período de seis meses. Nós conversamos sobre um momento de especial convergência entre o Brasil e a Argentina. Nós temos desafios semelhantes à urgência do crescimento econômico e da geração de empregos. Temos também, convenhamos, modos semelhantes de enfrentar esses desafios. Reformas ambiciosas e fortalecimento da competitividade. Aqui no Brasil, o presidente Macri, eu tenho dito que o nosso governo é o governo das reformas. Nós temos sido, vamos dizer, ousados, mas necessariamente ousados, para fazer a reforma, as reformas necessárias para o Brasil. Como tenho acompanhado também a mesma coragem cívica e governamental com que V. Exª tem promovido as reformas na Argentina. Devo dizer que concordamos que é preciso aproveitar a atual convergência entre nossos países em favor de brasileiros e argentinos. Quero até registrar que, na semana passada, já no contexto da preparação do nosso encontro, e vejam a importância desse encontro. Antes dele, praticamente 100 representantes dos nossos governos, 50 de lado a lado, se reuniram por dois dias para tratar dos temas da nossa densa agenda econômico-comercial. Parte dos resultados que alcançaram está refletida no comunicado conjunto que emitimos hoje. Ficou claro, claríssimo, que não há tabus nas relações do Brasil e Argentina. Não há questões que, por complexas que sejam, não possam ser tratadas, encaminhadas e solucionadas. E devo dizer até que, nesta reunião, nós buscamos resultados concretos. Aliás, quando falei ao telefone com o Sr. Presidente Macri para, mais uma vez, reiterar o convite para sua vinda ao Brasil, muito objetivamente, Sra. Excelência me disse, olha, vamos tentar apresentar resultados concretos. Que é exata e precisamente o que está acontecendo no dia de hoje. Nossos ministros assinaram agora acordos para atendimento a comunidades fronteiriças. Um tema que angustia o Brasil, mas angustia todos os países que fazem fronteira com o Brasil. As principais decisões tomadas em nosso encontro estão sendo consolidadas num documento. Um plano de ação que será objeto de acompanhamento atento por nossos ministros. não haverá, digamos assim, dispersão de esforços. Eu ressalto os avanços dos nossos entendimentos sobre cooperação regulatória. Para tornar mais fluidos os fluxos de comércio e de investimentos, temos que reduzir, e é o que foi debatido, temos que reduzir ao mínimo as barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias. Avançamos ainda em temas, como puderam perceber, como segurança das fronteiras e aprimoramento da nossa integração física. Por exemplo, estamos modernizando a hidrovia Paraguai-Paraná. O presidente Macri também está no Brasil como presidente protêmpore do Mercosul. E daí porque muitas matérias referentes ao Mercosul também foram tratadas neste nosso encontro. E acho que até avançamos substancialmente. Que não apenas falamos naquilo que reiteradamente se fala do acordo Mercosul-União Europeia, como levantamos o tema de uma integração cada vez maior da América Latina, no particular, América do Sul, México, inclusive, para fazermos uma relação mais próxima entre o Mercosul e a aliança para o Pacífico. E foi assim que nós tratamos dessa matéria. E coincidimos também em promover a eliminação de obstáculos ao comércio que persistem no espaço do Mercosul. E, evidentemente, que nesse espaço do Mercosul nós temos progredido muito nas negociações de um acordo de investimentos e de compras governamentais. Aliás, acabei, durante a reunião, de saudar mais uma vez o presidente Macri pelo impulso que ele deu ao próprio Mercosul neste seu período de presidência protêmpore, já que no próximo semestre essa presidência caberá ao Brasil. E nós queremos, juntos, continuar a trabalhar, não só agora, mas também no próximo semestre. De modo que, diante de um mundo de tantas e tamanhas incertezas, a resposta do Brasil e da Argentina como fruto desse encontro é mais e mais cooperação e integração. Muito obrigado ao presidente Macri. Nesse momento, fará uso da palavra o presidente da República Argentina, Maurício Macri. Bom dia a todos. Estamos felizes com a comitiva que me acompanha de estar aqui novamente em Brasília, numa visita de Estado. E quero agradecer ao governo de Brasília, ao presidente Temer, pelo seu convite. Quando me ligou e me disse que queria que eu visitara, eu disse imediatamente que sim, mas pedi que queria que ele me desse um presente. Já que 8 de fevereiro é o meu aniversário, amanhã, eu disse para ele, eu quero ir ao Brasil para que juntos possamos criar uma agenda concreta para o desenvolvimento dos nossos países, para criar oportunidades de crescimento para os brasileiros e argentinos, para ir no caminho da diminuição da pobreza e gerar maior inclusão. Com isso, presidente, vamos fazer desta reunião uma reunião de trabalho, onde vamos tratar de temas concretos do que já falamos. Também já tínhamos conversado no G20, nas Nações Unidas, nos diferentes encontros que nós já tivemos nos últimos meses. E, logicamente, estivemos de acordo, por isso, é com muita alegria que nós designamos nossas equipes, viajou aqui uma enorme delegação da Argentina, uma delegação sem precedentes na história, para tratar de todos os temas, em função desta brilhante ideia que se teve no século passado de criar o Mercosul, dar um impulso histórico, que realmente o ano de 2017, seja um ano de inflexão positiva para o crescimento, desenvolvimento, aprofundamento desta aliança estratégica. Porque, diante de tantas dúvidas que o mundo nos coloca, o que tem que ficar cada vez mais claro para todos nós é que devemos ser aliados do século XXI, juntos encarar esta agenda que nos gere este futuro que todos nós queremos. Por isso, como você muito bem disse, presidente, nós nos propusemos, aproveitando todas as ferramentas da relação bilateral, as presidências protêmpores, que primeiro será da Argentina e depois do Brasil, para coordenar as agendas, presidente, com as equipes e encarar o fortalecimento interno do Mercosul e as relações do Mercosul com o mundo, começando, como o senhor bem disse, com esta oportunidade que se abre da negociação com a União Europeia, que também, diante de tudo aquilo que ocorreu, mostra um maior interesse em avançar neste acordo e nós devemos estar preparados. E para isso, nos comprometemos para fortalecer as equipes e coordená-los melhor, para estar prontos para esta negociação e todas aquelas que se apresentem no futuro, porque há vários países interessados em ampliar a sua relação conosco. E claramente também, de acordo com o que o senhor disse, começando com a região, com a Aliança do Pacífico, que abre uma oportunidade importante, como também com o México, com quem ambos estamos falando e claramente, nesta mudança de cenário, faz com que o México gire e olhe para o Sul, com maior decisão. Ontem, justamente, eu falei com o presidente Peña Nieto para saber como estavam as coisas e manifestamos, então, que estamos abertos a aprofundar o diálogo, cooperar e desejando, obviamente, que tenha um acordo razoável entre o México e os Estados Unidos nesta nova etapa. Eu quero dizer que todas as coisas que nós decidimos são importantes. Que os consulados trabalhem de forma conjunta, que possamos complementar nossas capacidades, que unifiquemos vistos, unifiquemos funcionamentos nas fronteiras, possamos combater conjuntamente o flagelo do narcotráfico e do crime organizado. Mas, talvez, o que é mais importante que nós assinamos com o BID para que nos apoie é criar padrões únicos entre todos os países do Mercosul. No século passado, há várias décadas, havia um cenário de conflitos graves entre os países. E, naquele momento, nós conseguimos resolver ou conseguimos nos sobrepor com diálogo, criando confiança e com uma agenda de trabalho em comum, que foi esta cooperação nuclear, com esta agência criada. E foi tal o sucesso que, anos depois, avançamos nisso, que é o Mercosul. Por isso, esta nova agência que nós propomos, que gere padrões únicos, técnicos, sanitários e fitossanitários, eu acho que será outro salto histórico que não só facilitará a livre circulação, mas também fortalecerá a integração produtiva, que é o que nós mais precisamos nos nossos países para, com mais fortaleza, entrar no mundo, criar oportunidades de mercados que se abram e permitam, com trabalho argentino, brasileiro, brasileiro e argentino, conquistar mercados e gerar oportunidades. Estou realmente muito feliz. Tenho certeza de que também trabalhando juntos, vamos aproveitar a reunião da OMC, que será realizada em Buenos Aires no final deste ano, coordenando agendas uma vez mais e também preparando a Argentina e o Brasil e também esperemos que o México para a reunião do G20, que será realizada no ano de 2018. São eventos muito importantes que devem servir para posicionar mais e melhor nossos países, nossa região, nossa querida América Latina. Muito obrigado pela forma que nos receberam, dizer uma vez mais que é um prazer e que o afeto da Argentina para o Brasil está cada vez mais forte. Vejam a quantidade de turista que nos recebem e definitivamente devemos entender que somos parceiros. Temos muito para compartilhar, muito para trocar e a rivalidade que seja só no desporte, especialmente para o futebol. Em tudo mais, temos que ser parceiros. No futebol, como sempre, nós queremos ganhar, que é isso que é maravilhoso no futebol, mas trabalhar conjuntamente, porque há muito, muito para levar aos nossos povos, se conseguimos fazer tudo isso. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar no Brasil. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos, portanto, o discurso do presidente da Argentina, Maurício Macri, que falou em seguida, logo após a fala do presidente Michel Temer. Os dois presidentes acabaram de assinar acordos bilaterais entre os dois países. Entre os acordos assinados está o Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Diplomacia Pública e Digital, que tem como objetivo promover o entendimento da estrutura dos dois países, também do funcionamento e da experiência em diplomacia digital entre as chancelarias de Brasil e Argentina. Seguimos ao vivo com imagens do Palácio do Planalto. Daqui a pouco, o presidente Maurício Macri vai descer a rampa do Palácio do Planalto. Ele vai para o Itamaraty participar de um outro evento oferecido pelo governo brasileiro. No Palácio do Planalto, a gente acompanhou a assinatura de acordos comerciais entre os dois países. Também foi assinado um ajuste complementar ao acordo entre o Brasil e a Argentina sobre localidades fronteiriças. Esse acordo visa responder a demanda das comunidades fronteiriças relativas à criação de cobertura legal para os profissionais que cruzam a fronteira para atuar em serviços de emergência, como ambulâncias e carros de bombeiros. Estamos aí com imagens ao vivo do Palácio do Planalto. O presidente Maurício Macri e o presidente Michel Temer se encaminhando ali para a rampa do Palácio do Planalto. Está aí, os presidentes se despedem e agora Maurício Macri desce a rampa do Palácio do Planalto. Nós acompanhamos ao vivo os discursos dos presidentes do Brasil e da Argentina após a assinatura de acordos entre os dois países. Além dos diversos acordos bilaterais assinados entre os dois países, Michel Temer afirmou, durante o discurso após a assinatura dos acordos, Michel Temer afirmou também que, como o Macri é o atual presidente pro-tempore do Mercosul, também foram discutidos, na reunião que antecedeu a assinatura dos acordos, temas relacionados ao Mercosul. Segundo o presidente Temer, o objetivo é fazer que o Mercosul se fortaleça cada vez mais. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a visita oficial do presidente da Argentina, Maurício Macri, ao Brasil. Continue com a gente aqui na TVNBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto